O que é isso? O que é isso? É, eu vou sair mais aqui para a norte, pegou uma coisinha, mas... Camara, ele é acerto, né, velho? Mas esse é uma ligarredada bonita, agora a volta já era um bom fim, mano. Daí mais aqui para a norte, já estamos a tirar a ligar linha boa, hein? Tá uma dúvida, ó. Camara, não dá de voltar em cima do risco, cara, velho, ó. Nós estamos lascados, hein? É isso. Estão tomando conta da nossa faixa de radioamador. Não sei o que é isso ali. Barco, não sei o que. Barco de pesca. Não, 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 não. Não sei o que é isso ali. Não, 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 não sei o que é isso ali. Não sei o que é isso ali. Não sei o que é isso ali. Bem, então, tá! Acho que o pai vai ver o dia da trilha de televisão. E aí, está enquanto o que vem do que ele vai ver, ó. E aí, ó commenta. E aí? Muito, very. E aí? E aí? E aí, Camila? Quem? O Tauro, Gabriel? Juliana, o Tauro. Juliana, vem aí, Camila. Ah, não. Mas tu tava não, Gabriel? Ah, atrás da cidade, Juliana? Mas tava... Tava queimada, Camila? É, tu vira. Não tava aqui. Isso tá mais longe, aí a gente curta. O lugarzinho onde a gente curta essa vitura aqui, senhor? Meu ódio mesmo. Meu ódio, então, a mão fira, legal. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Ele colocou a meira ali, o Palmeira que tava ganhando, policiado, né, campeão? É difícil. Infelizmente, se a gente não ocupar a faixa de Rádio Amador, vamos perdendo, né? E agora vai vir disputar a Copa do Brasil, né? É, dois prêmios grandes, né? É, dois campeonatos. É. Pode ter mais, gente, desse tipo, aí. Mas é isso. Felizmente, a gente tá perdendo, aí. Esses caras aí. E aí 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 E aí